Ontem à noite, policiais militares localizaram dois veículos, um furtado e outro tomado de assalto aqui na nossa cidade. Esta motocicleta furtada em frente a uma universidade na zona sul de Londrina foi localizada por policiais militares na estrada do Limoeiro. Uma adolescente de 15 anos foi apreendida. Nós fizemos uma abordagem graças à atitude suspeita do cidadão. O mesmo tentou dar informações, sim, verídicas para nós. Mas com a placa em mãos, nós conseguimos levantar que o veículo era furtado na Unopar às 18 horas de hoje. Enquanto os policiais faziam a pressão do adolescente com a moto furtada, um carro tomado de assalto na Avenida São João passou pela equipe em alta velocidade. Começou um acompanhamento tático. O bandido fugiu, só que o veículo foi apreendido. Cerca de cinco minutos depois, passou o Ford Focus pela gente. Tentamos o acompanhamento tático, porém não logramos êxito no acompanhamento. Mas o mesmo acabou se perdendo aqui no final do Vale Verde. Tenente, o veículo ficou com algumas avarias. Se fosse um cidadão de bem, andando normalmente com o seu veículo, tivesse batido num buraco e feito o que fez com aquele veículo, com certeza teria se machucado. Mas como é bandido, abandona o veículo e sai correndo no meio do matagal. Perfeito, os meus ganharam mato aí. Como estamos numa área urbana, tem várias opções de fuga. Como eles furtaram, roubaram esse veículo aí, não tem o mesmo cuidado que nós, que temos que comprar todos esses materiais. O presidente, o adolescente que está apreendido, ele confessou aí ter participação no assalto desse foco? O mesmo deu diversas informações, mas nenhuma delas ainda que se enquadre nessa história. Portanto, vamos levá-lo para a delegacia para que o mesmo seja autuado. Na sequência, o menor falou para os policiais militares que o bandido que estava conduzindo o carro estava com ele também. Você vê, ele furtou a moto e o outro praticou o assalto e levou o veículo. Só que já tem informações, inclusive, o marginal, o assaltante ali que roubou aquele carro, seria morador na mesma rua do adolescente. Estavam juntos para a prática desse crime. Só que, na ocasião do assalto, ele não estava junto, ele só furtou a motocicleta. Parou, o cara parou, ele parou, os dois estavam de moto, tanto é que dentro desse carro estava o capacete do segundo envolvido. Eles pararam em frente à universidade, o ladrão foi lá e furtou a motocicleta. Ele falou, ó, minha parte já fiz, agora é você. E o outro bandido foi lá e praticou o roubo do carro. Os dois veículos foram recuperados, só que apenas um dos envolvidos foi apreendido.